Perfeito, então a live do presidente Jair Bolsonaro desta quinta-feira e como o presidente adiantou, agora análise aqui dos nossos comentaristas sobre tudo que foi dito na transmissão de hoje. Dois minutinhos para cada um de vocês, parceiros para análise de hoje. Começo com você José Maria Trindade, em Brasília, que destaca da live de hoje, Zé. Pois é, o presidente cumprindo até o final do ano até esse momento, chegou de viagem exatamente para cumprir esse compromisso de falar diretamente com o povo. Ele dizendo aí que mandou os cumprimentos oficiais ao Chilo, mesmo não sendo ali o candidato da preferência dele, mas mandou, portanto, os cumprimentos oficiais. E ele falando bem, e merece falar, dos empregos gerados nesse ano, um indicativo claro de que a economia está reagindo. A economia brasileira, quando chega no emprego, é porque já passou primeiro pela etapa de fabricação e já está no comércio, na prestação de serviços, que é onde se gera mais empregos. É interessante que o presidente fala aí de um assunto que eu venho repetindo. É sobre a história de que o governo brasileiro é a favor da vacina. O governo brasileiro defende tanto vacina que compra e coloca à disposição a vacina. O que o presidente não aceita é exigir a vacinação, é exigir esse tal passaporte sanitário. E aí ele dá os números, 300 milhões de doses de vacinas compradas pelo governo, ou seja, coloca à disposição. É aquilo que falou mais cedo aqui o Augusto Nunes, coloca à disposição. Os pais, no futuro, quando houver a disponibilidade para crianças, é que vão definir. Alguns querem, outros não querem. O governo não é negacionista. Se fosse, não compraria, não investiria dinheiro em vacinas. Para se ter uma ideia, o orçamento 2022 tem 6 bilhões de reais para a compra de vacina. É interessante também sobre o que o presidente fala, a eleição. Não há uma desistência sobre a história das urnas eletrônicas. Um alerta aqui é que o movimento forte tenta, ainda para o ano que vem, emplacar o voto no papel, o voto impresso. Isso através de uma definição da própria justiça eleitoral. Porque quando fala naquele critério de anualidade, na verdade é sobre regras eleitorais. E a urna eletrônica, ela não é exatamente uma regra eleitoral, e sim um procedimento que a justiça eleitoral pode determinar. Já que vai mudar a urna por uma menor e poderia colocar o tal voto impresso. Então, é isso que o presidente reclama de fake news. O que é fake news? Hoje, a impressão, Vitor, é que fake news é a opinião do outro. Então, é preciso definir quem é que vai definir o que é fake news. Estamos de volta agora também no rádio. Para quem nos ouve aqui pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM, seguimos fazendo análise da live de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Quem comenta agora é o Guilherme Fiusa. Vitor, destacaria dois pontos. Um, ele mencionou, inevitavelmente, o assim auto-intitulado Jantar da Democracia, que foi aquele ajuntamento de almas penadas na política brasileira. Até os que não eram almas penadas resolveram se juntar naquela suposta convergência do nada com o nada. Então, o presidente fez essa citação associando a ideia do conceito de democracia com a presença de Renan Calheiros, Omar Aziz e companhia. Aproveitou para mencionar os indiciados na CPI da Covid no Rio Grande do Norte, que são aí os aliados destes da outra CPI, que não puniu ninguém do Covidão. E o outro ponto que eu destaco é a constatação, parte do presidente, de que a pandemia aumentou a distância entre ricos e pobres no mundo, principalmente, é claro, pela política enganosa do lockdown, que nós assinalamos aqui o tempo inteiro, que estávamos esperando aparecer a eficácia como segurança sanitária, daquele tipo de trancamento, toque de recolher, violência contra a população, não apareceu nunca até hoje a fundamentação científica do que seria o bloqueio de contágio por aquelas medidas absurdas, mas elas tiveram, sim, a função de aumentar a pobreza, como nós indicamos aqui pelos estudos, que iria aumentar, e a distância e a desigualdade. E a gente vê, a gente lembra, né, Vitor, toda aquela propaganda de quarentena VIP, etc., a gente percebe naqueles que estavam percebendo que isso já estava acontecendo.